A CIDADE NO BRASIL 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 Olha... Entro aqui... Olha... Nos bíceps... Ou até na dobra... Ou até na dobra... Porque no fim você entra... Nesse ponto... Aqui você trava... Desde o joelho... Aqui sobe... Então olha... Para trás... Olha... Sobe... Pronto... Primeiro... O cotovelo bate... E aqui... Traz aqui... Abaixo... Aqui... Se o negro... O cotovelo bate... E aqui... Olha... Traz aqui... Abaixo... Se o negro... O cotovelo bate... Vem aqui... Olha... Traz aqui... Abaixo... Entra... 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 Onde... Cri... Trava... O sol... Estourada... Ó... Olha... Entra... Joelho... Bate... Onde... Aqui... Cri... Trava... O sol... Estourada... Ó... Observe. Vou de bordo. Aqui. Entra. Agora, olha. Então, observe. Entra. Chuta aqui. Então, olha. Entra. Veio aqui. Entra. Trago. Querto. Controle. Então, olha. Entra. Veio aqui. Entra. Trago. Querto. Controle. Então, olha. Entra. Veio aqui. Entra. Trago. E. Controle. Controle. E. trying to sell it, right? E. I. Tchau.